Terceira jornada da Liga de Futsal entre Sporting e Porto Imenense à porta fechada no pavilhão dos Leões de Porto Salvo, a 100 Nuno Dias no banco por castigo. Logo a abrir, Altinho deixou um primeiro aviso com a bola a beijar a barra. Seguiu-se este remate ao posto de Pauleta, várias ocasiões a assinalar para os verdes e brancos nos primeiros minutos da partida. Também Guita se mostrava seguro entre os postos. Grande intervenção do guarda-redes brasileiro a negar o golo aos algarvios. Guita que pouco depois esteve novamente em destaque ao protagonizar desta feita uma arrancada e arrematar forte, permitindo o primeiro gol na partida pelo capitão João Mato, que estava bem junto ao posto no sítio certo, à hora certa. A dois minutos do intervalo, pressão alta dos Leões a surtir efeito, com Caio Ruiz a ampliar a vantagem. Primeiro gol do reforço do Sporting a marcar a antiga equipa, a fazer os dois jerques verificavam ao intervalo. No recomeço, entrada forte do Sporting aqui, Merlin viu bem João Mato na ala esquerda, que disparou para o terceiro, o capitão leonino a ser certeiro e a fazer o segundo da conta pessoal. A Nivarella podia ter dilatado a vantagem, mas os minutos foram passando e o adversário apostou no guarda-redes avançado. Com os Leões a conseguirem roubar a bola, Eric lançou o contra-ataque de Merlin, que serviu para Panivarella e fez o quarto a menos de dois minutos do final do encontro. O portuminense por Wendel ainda reduziu a nove segundos do fim. 4-1 foi o resultado final, três jogos, três vitórias, onze golos marcados e apenas um sofrido. O Sporting continua. Na liderança da Liga de Futsal, segue-se agora uma visita ao fundão ainda antes do início da defesa do título de campeões da Europa.